No vídeo de hoje, vamos compreender algumas peculiaridades, ou seja, algumas características diferentes sobre a obra Las Ninas, ou As Meninas, do pintor espanhol Diego Velázquez. Antes de iniciarmos o tema, é importante esclarecer que a arte não era uma forma de expressão valorizada na Europa do século XVII. Velázquez foi um dos poucos pintores que se aproximou da família real da época. Por isso, sua presença é peculiar, uma vez que ele incluiu-se num retrato da família real, ocupando um posto destacado e relegando os reis a uma imagem diminuta. A obra foi feita com tinta a óleo e suas dimensões possuem incríveis 318 cm por 276 cm. Atualmente, lembrando que esse vídeo foi produzido em 2020, o quadro está no Museu do Padro, em Madrid. Estão presentes na obra o pintor Diego Velázquez, Maria Augustina Sarmento de Sotomayor, filha do Conde de Salvaterra, a infanta Margarida Tereza, que tinha cinco anos então. Especula-se que este seria José Nieto Velázquez, chefe de tapeçaria e possivelmente parente do pintor. Isabel de Velasco, filha do Conde de Foça Linda, ainda uma criança e está a fazer reverência aos reis. Dona Marcela de Ulloa, com seus trajes de viúva, que era guarda-mor da princesa e mãe do cardeal de Porto Carreiro. Não se sabe ao certo de quem se trata, porque o biógrafo Antônio Palomino não se referiu a ele na obra sobre Velázquez. Pensa-se ser Diego Ruiz Ascona, aio dos infantes de Espanha. Mari Bárbola, Anã, que acompanhava a princesa desde que a monarca nasceu, Nicolásito Pertussato, Anão, que servia o palácio, Felipe IV e Maria Ana da Áustria aparecem retratados no espelho ao fundo. É importante observar que, naquela época, os anões eram considerados seres diferentes, seres peculiares, e por isso a sua presença no palácio não se devia apenas às suas funções, ela também servia a um patamar estético. Segundo uma teoria da astronomia presente no livro La Historia Perdida, do escritor Nacho Ares, todas as pessoas do lado esquerdo do quadro representam as estrelas da constelação Corona Borealis, vista do hemisfério norte do planeta, cuja estrela alfa também é chamada Margarita Coronai, tal como o nome da princesa. Em As Palavras e as Coisas, o filósofo Foucault discorre sobre o quadro. Nas Palavras do Teórico Esse centro é simbolicamente soberano, na particularidade histórica, já que é ocupado pelo rei Felipe IV e sua esposa, mas, sobretudo, ele o é pela tríplice função que ocupa em relação ao quadro. Nele, vem superpor-se exatamente o olhar do modelo no momento em que é pintado, o do espectador que contempla a cena e o do pintor no momento em que compõe seu quadro. Não o que é representado, mas o que está diante de nós e do qual falamos. Essas três funções olhantes confundem-se em um ponto exterior do quadro. Isto é ideal em relação ao que é representado, mas perfeitamente real, porquanto é a partir dele que se torna possível a representação. Nessa realidade mesma, ele não pode deixar de ser invisível. Para o filósofo, a relação entre a imagem e a palavra é infinita. Na página 16 de As Palavras e as Coisas, ele explica Um grande X no ponto superior esquerdo estaria o olhar do pintor e, à direita, o do cortesão. Na ponta inferior, do lado esquerdo, está o canto da tela, representada de costas, mais exatamente o pé do cavalete. Do lado direito, o anão, com o calçado deposto sobre o torso do cão. No cruzamento dessas duas linhas, no centro do X, o olhar da infanta. A curva azul finalmente corresponde ao ciclo da representação, pois se iniciam seus instrumentos materiais, a tela, o pintor e seus equipamentos. Atravessa a representação acabada, refletida no espelho, e dirige-se à luz da janela, onde a representação se dilui. Uma vasta curva. Suas duas pontas seriam determinadas pelo pintor à esquerda e pelo cortesão à direita. Extremidades altas e recuadas, o recôncavo. Bem mais aproximado, coincidiria com o rosto da princesa e com o olhar que a aia lhe dirige. Essa tenue linha desenha uma colcha que, ao mesmo tempo, encerra e libera, no meio do quadro, a localização do espelho. Foucault identifica diferentes relações entre os elementos do quadro, enquanto prepara o leitor para adentrar o capítulo sobre as diferentes formas com as quais o homem abordou seus objetos de estudo. Nesse sentido, o filósofo destaca em Velázquez a metalinguagem plural com a qual o artista pôde comunicar diferentes mensagens. Há quem diga que o posicionamento dos elementos também abrange a proporção áurea, que é um importante conceito matemático. O quadro já foi muito debatido por teóricos diversos e inspirou artistas como Salvador Dali, que fez a sua versão da obra. A versão de Dali enfatiza a presença de alteridade no quadro. Por meio dela, é possível entender melhor o conceito da metalinguagem, enquanto uma linguagem representando outra linguagem. Também conhecida como Intertexto. Picasso fez um total de 58 obras de estudo e análise de las ninhas. Agora, vemos a versão de Richard Hamilton. Esta é a releitura do artista Cristóbal Toral Ruiz. São muitas curiosidades, não é mesmo? Uma obra que despertou tantas análises e gerou releituras de grandes artistas como Dali e Picasso, só pode ser uma grande contribuição artística. Espero que você tenha gostado desta videoaula. Até a próxima e... Muito obrigada! Tchau, tchau!